Áudio testando Cês não entendem Não dá em nada, vai começar mais um desabafo da Samanta O tema de hoje é 50 tons de cinza, né? Uó! Roda a vinheta A vinheta rodou Gente, eu vou falar hoje de 50 tons de cinza Do livro, claro que não, que eu não ia perder tempo lendo Uma página, passou um bofa, eu nem vi Outra página, outro bofa, eu não vi Então fui assistir o filme Por quê? Vários bofes Fui assistir segunda-feira do carnaval Diga aí, mulher, por quê? Tem promoção de cinema? Claro que não, né, amiga? Porque é mais tranquilo o cinema Começa o filme Aí entra Aí entrou Primeira cena do filme me deixou indignada Não vou nem dizer perplexada Porque eu não sei dizer perplexada, né? A mulher chega Quando abre a porta A racha caiu Ó, e racha é o ó Tá tudo bem Que o bofa é lindo Maravilhoso Tudo de bom Mas você cai, mulher Você tem que mostrar força Mulher tem que ser forte Eu não vou ensinar não Que eu não vou perder Pra vocês Aí caiu a racha Ai, diabo é Como era, bicha, o nome da racha? Anastácia A menina Anastácia É o nome do personagem do Cid Pica-Pau Amarelo, viu? Anastácia Nada a ver Aí, você é gay Um homem daquele tamanho Lindo, maravilhoso Aí você perguntar se é gay Se bem que na hora eu fiquei Tomara que seja Tomara que seja Tomara que seja Tomara que seja Aí eu pensei Não Não Porque se esse homem for gay Eu danço Cheio de dinheiro Rico Eu ia fazer o que? Meu Deus do céu Que eu não tô mais podendo Nem botar gasolina no meu carro Aí mal começa o filme Aí começa o irmão Bate logo a insegurança nos bofs Olha pra racha e diz Ei, eu sou melhor Não sou Claro que não, né, amigo? Enquanto você tá segunda-feira Promoção Com a sua namorada no cinema Sem comprar nenhuma pipoca O cara tá dando rolé com a dele Em helicóptero Uó Aí você Eu sou melhor Melhor em que, criatura? Melhor em fazer raiva? Vamos lá Já estão os dois Já deram uma saída Uma escapulidinha Aí o bof decide o que? Agora eu vou mostrar quem eu sou Olha minha filha Você tem que assinar um contrato Aí a bicha Um contrato? Que absurdo Eu sou Eu nunca deixei ninguém me dominar Não sei o que Aí vai assinar o contrato Agora, claro, pode E no contrato Uma das coisas era assim Você não pode nem me intocar Enquanto isso Os bicha dos lados Alisando as mulheres Mulher tá nem aí pra ele Eu vi a hora Quando ela ia encostar nele Eu vi a hora ele pegar Ela assim Não me intoque Toda coisa que ele dizia Começar a zoar Minha filha Por favor Se for pra tá atrapalhando o filme Vai pra outra sala Tá passando Bob Esponja Aí tem uma cena lá Bicha que Ali eu vim pondendo o bof O bof vai andando assim No estacionamento Todo imperoso Aí ela diz Qual é o seu carro? Aí ele diz assim Todos E é o que eu me achava Quando eu tava na escola Que eu abria a minha bolsinha Assim A minha bolsinha de pelúfia Que a racha do lado dizia Mulher, qual é a sua caneta? Eu dizia Todas Com caneta Imagina com carro Mulher, falando em carro A racha é tão ó Ela tem um Fusca Aí ele foi e disse assim ó Ei Deixa esse carro pra lá Ela disse Não, eu amo Mas quem é que diabo Amo um Fusca? Aí vamos lá Aí ele foi e deu um carro a ela Mas em sequência Ela fez um negócio lá Que ele chamou de travessura Aí botou ela aqui no colinho Agora você vai apanhar de feita Agora ele desconta tudo que O ódio que eu tinha daquela racha Porque eu queria tá no canto dela Eu dizia Ele desconta agora Aí fez Umas tapas tão fortes Aí a bichinha do meu lado aqui A bichinha não A racha olhou e disse Eu não aceitava uma surra dessa não Minha filha Meu filho, para aí esse filme, por favor Eu fechei o cinema Alô amiga Você viu o carro que ela ganhou Com um carro desse aí Ele podia fazer distância E dar com o voador assim Dois pés Nas minhas costas Pra que eu Oi, Christian Aí lá vem ele Eu te amo, Christian Dizia linda Pode bater meu filho no outro lado Mas deixa o carro Ele podia soltar até um ralé que foi em mim Pronto, Cezé Pode soltar o filme E você não venha atrapalhar mais o filme não Mas enfim Você não venha falar besteira aqui não Não tem uma feminista do meu lado Isso é um absurdo Violência contra a mulher não Ela assinou o contrato Amigo Aqui tem Você vai levar uma surra Por dia A pessoa concordou Você já viu lutador de MMA Reclamar que ele tá com oi roxo Meu amor Vamos fazer o seguinte Deixa essa racha E venha comigo E me dê o que você dá a ela Eu também lhe dou o que ela não lhe dá Pode botar no contrato Olha amanheceu a surra Como café da manhã No almoço Dois caroços de feijão E uma mãozada na cara A última cena do filme Eles vão pro quarto da tortura Quando ela entrou Ele puxou um chicote desse tamanho Menino Que aquilo ali era pior que um rei de Daimburra Aqui no Nordeste Olha o chicote Era chulepo chulepo E ela Nem a dublagem do filme Conseguiu refazer os gritos De tanta dor Ele batia nela E eu sentia aqui Sério Eu pensei que eu tava assistindo Marcas da Paixão Aí termina A Anastasia olha e diz Christian Não te quero mais Eu vou agora Voltar pro Cílio Teu pica-pau Pega Pega o seu poste E me dê meu fúsico Não, já vendi seu fúsico A pãe mandou dinheiro Seu veaco Aí ele chama o nome de veaco Diga aí Aí pronto Termina Aí faz assim o filme Escurece Eu não acredito Que eu passei Duas horas assistindo Pra ser chicotado E chau não Eu só imagino Que quando essa mulher Chegou pra Maria Que é amiga dela Aí Maria olhou pra ela E disse Mulher Ele bate Bate mulher Ele bate até a gente Devolver o carro Tchau